Flávio, eu fiz a tentativa lá da pausa no aplicativo, deu certo, fiz lá, recebi uma mensagem, informando um protocolo, mas ainda não recebi, foi a confirmação que precisaria pra eu ter certeza que já deu certo lá a pausa do financiamento. Fala pessoal, beleza? Aqui é Flávio Silva e eu tô aqui hoje pra dar continuidade à nossa série sobre a pausa da caixa. Muita gente tem me perguntado e tem feito várias perguntas aqui que eu não tenho conseguido nem atender todo mundo, mas primeiro, tá? Eu vou fazer uma série durante esses dias, vou publicar algumas coisas e alguns conteúdos que com certeza vão ajudar você com as suas dúvidas, com as suas questões. Então, é super importante você se inscrever aqui no canal, deixar aqui as notificações ativadas pra que você possa ficar recebendo todas as informações que vão ser publicadas, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda é que muita gente nas mensagens que me enviaram falaram o seguinte Flávio, eu fiz a tentativa lá da pausa no aplicativo, deu certo, fiz lá, recebi uma mensagem informando um protocolo, mas ainda não recebi, foi a confirmação que precisaria pra eu ter certeza que já deu certo lá a pausa do financiamento. Essa semana, inclusive, saiu uma matéria informando que centenas de milhares de pessoas, se eu não me engano, foi mais ou menos umas 800 mil pessoas que tiveram a oportunidade de dar pausa nos seus contratos da caixa. Então, assim, gente, foi muita gente de uma forma simultânea. É como se você chegasse num supermercado e precisasse comprar, mas no começo do mês você sabe que geralmente os supermercados são sempre muito mais lotados que o normal. Então, por esse motivo, a gente teve aí um congestionamento. Mas o que é que você vai fazer? Você pode desinstalar o seu aplicativo, tentar instalar de novo, refazer o processo e aguardar a mensagem de confirmação. Porque você vai receber um protocolo, mas depois, se não me engano, entre 3 e 10 dias você vai receber, tá? No início, a caixa falou o seguinte, em 3 dias você vai receber uma mensagem de confirmação. Porém, como muitas pessoas fizeram essa pausa do financiamento, acabou que o congestionamento foi maior do que aquilo que eles poderiam suportar de imediato. Então, por esse motivo, a gente teve essa mudança de 3 para 10 dias de confirmação. Ah, Flávio, mas eu já vou pagar daqui a 5 dias a minha parcela do financiamento. Então, nesse caso, você vai se programar para pagar a sua parcela normalmente, até porque no momento em que você recebe a confirmação, o seu, sua pausa, ela já está ok, ela já está ativa. Porém, se você não recebeu ainda, então, nesse caso, vai ser necessário realmente você se organizar aí financeiramente para conseguir fazer o seu pagamento, beleza? Então, eu espero que essa dúvida tenha sido esclarecida, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa informação com clareza. E, com isso, a gente vai ficando por aqui e vamos se vendo aí nos próximos vídeos com mais questões. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Gente, eu estou procurando ler tudo, tá? Para poder preparar aqui conteúdos mais práticos, mais simples, para vocês conseguirem entender basicamente o que tem acontecido aí com essas mudanças e com essa pausa da caixa, beleza? Então, te aguardo e até o próximo vídeo.